É o Dizom X, diferencial, é pra tocar nos farelhão Ali são CDs, ppppp Potência Pio de semana tô colado na revoada do mal Lá só brotam as gatinhas que gostam de marginal Novinha, assanhada, o evento é clandestino Diz qual é o seu talento e me chama de seu cretino Desça a mão no joelho tremendo, mostrando a bispoquinha da puta É a bola por cima, traga e fica Tamba seu viva, malodinho favorito Fico de quarto, se bota lá dentro Dentro do seu quarto, mostra o madalento É a bola por cima, traga e fica Tamba seu viva, malodinho favorito Fica de quarto, se bota lá dentro Dentro do seu quarto, mostra o madalento Fala por cima, traga o Chico Chama o seu vinho, paladinho favorito Fico de pato, tu guarda lá dentro Dentro do seu quarto, tô mostrando mais alento E essa novinha assanhada Naquele jeito Alô meu parceiro, além do beat Você já viu alguma mina mais assanhada que essa? Lote, convoca! Ali são os CDS Me dizem, mano, tô colado na revoada do mal Lá só brotam as gatinhas que gostam de imaginar Novinha assanhada, o evento é clandestino Diz qual é o seu talento e me chama de seu cretino Jessica, mão no joelho tremendo, mostrando um pouquinho na puta Jessica, Jessica, mão no joelho tremendo, mostrando um pouquinho na puta Rebola por cima, traga o Chico Chama o seu vinho, paladinho favorito Fico de pato, tu guarda lá dentro Dentro do seu quarto, mostrando mais alento Rebola por cima, traga o Chico Chama o seu vinho, paladinho favorito Fico de pato, tu guarda lá dentro Dentro do seu quarto, mostrando mais alento Fala por cima, traga o Chico Chama o seu vinho, paladinho favorito Fico de pato, tu guarda lá dentro Dentro do seu quarto, mostrando mais alento Rebola por cima, traga o Chico É o Dizão, é diferenciar E essa é a revoada do mal A revoada mais foda, hein? É pra tocar nos paredão E ela quer transar gostoso Em cima da cama De quatro em quatro paredes O pai não decepciona Acho que se apaixonou Na minha botada brava E tomou só cadão E na chota Chama sentada E ela quer transar gostoso Em cima da cama De quatro em quatro paredes O pai não decepciona Acho que se apaixonou Na minha botada brava Tomou, tomou só cadão E na chota Chama sentada Não percebi Me apaixonei na sua botada Na minha chota Bebê é só uma sentada Desse jeito que tu mete Já tu gamada Só tu cadão Rolando até de madrugada Só tu cadão Só tu cadão Já tu gamada Nada na minha chota Minha chota Uma sentada Só tu cadão Só tu cadão Já tu gamada Nada na minha chota Minha chota Uma sentada A Lema 20 Produziu É o Jason West Alisson CBS E ela quer transar gostoso Em cima da cama De quatro em quatro paredes O pai não decepciona Acho que se apaixonou Na minha botada brava E tomou só cadão E na chota só macetada E ela quer transar gostoso Em cima da cama De quatro em quatro paredes O pai não decepciona Acho que se apaixonou Na minha botada brava Tomou só cadão E na chota só macetada Não percebi Me apaixonei na sua botada Na minha chota Na minha chota Bebê é só macetada Desse jeito que tu mete Já tu gamada Só tu cadão Rolando até de madrugada Só tu cadão Só tu cadão Já tu gamada Na minha chota Minha chota Já tá macetada Só tu cadão Só tu cadão Só tu cadão Já tu gamada Na minha chota Minha chota Minha chota Minha chota Só macetada É o que são ex Diferenciar É pra tocar no Paridade Mais um mês Tá profissional no sexo Na hora do prazer Toma, toma Na chequinha É no pelo que eu vou meter Ela já fica suave Que porra de camis Pra evitar de engravidar Vai abrir sua boquinha Toma, toma Na chequinha Vai tomar Vai tomar Toma, toma Na chequinha A boca Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Toma, toma Na chequinha Vai tomar Vai tomar Toma, toma na chequinha A boca Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Arlene 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 Produziu Esse é o Porto dos Paneirões Alisson 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 Cedece O Trão E só Não Corre Cia Na hora Do prazer Toma, toma Na chequinha É no pelo que eu vou meter Ela já fica suave Que porra de camis Vai evitar de engravidar Vai abrir Vai abrir Sua bobinha Toma, toma na chequinha Arlene Não vou dar esse mole Toma, toma na chequinha Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Vai tomar Toma, vai tomar Toma, toma na chequinha Arlene Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha Não vou dar esse mole De engravidar Essa novinha É o Disson X Diferenciar É pra tocar Nos paredas Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já viu o carro Já escolheu o teu Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Botou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Só no zolê Fazer dessa dancinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mão no joelho Empinando essa budinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mão no joelho Empinando essa budinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mão no joelho Empinando essa budinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mão no joelho Empinando essa budinha Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do fixe Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Ela tá solteira na pista Botou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Mas ela prefere Ficar sozinha Só no zolê Fazer dessa dancinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mão no joelho Empinando essa budinha Só na sentadinha Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mão no joelho Empinando essa budinha É o Lison X Diferenciar É pra trocar nos parisão Tchau A tua amiga sentou E não veio falar de amor Era sexo Todo dia ela quicou e gostou Comigo é sem sentimento Não vale se apaixonar Porra homem é pra sentar Só que vocês querem amar Porra homem é pra sentar Só que vocês querem amar Homem é homem é pra sentar Vocês querem amar Paz sentar, Paz sentar, Paz sentar A espada do mal, daquele jeito Fala o meu parceiro Armin do Rio A lição de CD é seu instrumento a concorrência A tua amiga sentou e não veio falar de amor Era sexo, todo dia ela quicou e gostou Comigo é sem sentimento, não vale se apaixonar Porra homem é pra sentar, só que vocês querem amar Porra homem é pra sentar, só que vocês querem amar Porra homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Pra senta, senta, senta Vai sentar, vai sentar Pra senta, pra sentar Pra sentar, senta, senta Vocês, vocês querem amar crendeta Ils serem様 Em magua egos Em magua egos Experimente os massacentes Pra sentar, pra sentar Vocês, vocês querem amar É o Jason X Diferenciar Fala o meu parceiro Arlen no beat Tamo junto É pra tocar nos paredão